Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizi e esse é o Farol LS, referente ao pregando dia 2 de julho de 2015. É quinta-feira? É quinta-feira. Quinta-feira, estou meio perdido aqui. Vamos então às movimentações do mercado, como sempre. Hoje, temos aí na tela o gráfico diário do Indício Bovespa, hoje tivemos uma tentativa de reação em cima do suporte do pequeno retângulo, pequeno em amplitude, porque em tempo ele já dura mais de um mês. O mercado tentou uma reação, mas essa reação não se mostrou forte. Eu vejo isso até como um novo indício baixista. Repara como a média móvel de 21 períodos vai virando para baixo e a gente tem sombras existentes aqui, sombras superiores, que são um sinal baixista, significa que tem vendedor ali botando o preço para baixo, impedindo o movimento de alto. E são sombras que para o tamanho dos candles são até significativas, não são tão fortes como essas daqui, mas são significativas. Também pesa a favor da queda o fato de a gente ter tido um volume bem baixo nessa reação de hoje. Porém, isso pode ser reflexo do fato de que amanhã será feriado nos Estados Unidos, tem o 4º de jolai. E eu fiquei meio confuso, me passaram essa informação há pouco, eu não tive tempo de confirmar, mas aparentemente realmente vai ser feriado amanhã nos Estados Unidos, em termos de bolsa, pelo menos. E isso pode explicar esse volume bem reduzido para o pregão de hoje. De qualquer forma, amanhã a gente tende a ter um pregão também de volume baixo, se for o caso. De qualquer forma, está com cara de que o mercado só vai se resolver na semana que vem, tem a questão do referendo grego no final de semana. Então, a definição deve vir na semana que vem. Eu imagino o rompimento para baixo, mas como eu mencionei no último farol, a gente tem que estar aberto, preparado para o mercado dar uma sacaneada. Porque está muito óbvio que é para baixo, e daí eu começo a desconfiar. Se romper para baixo, a gente opera. Se der sinal de rompimento falso, a gente vira a mão. É esse o planejamento que eu pretendo fazer. Certo? Miníndice. Dia de indefinição. O mercado ontem trabalhou em cima desse patamar de suporte. Definiu bem o suporte em R$53.300. Hoje a gente teve uma abertura em pequeno capzinho de alta, que não sustentou no primeiro candle esse gap já foi fechado, testando aqui a linha d'água. Daí o mercado produziu esse candle bem forte. Quem acompanhou o mercado em tempo real, viu que a entrada de pressão comprador aqui foi muito forte, foi bem significativa. Não conseguiu fechar com uma clara barra e elefante, porque tem muita sombra. Mas ficou meio claro, entrei, que o mercado insistiu no movimento de alta. E a partir desse candle ficou claro que o viés era altíssimo. O mercado tentou romper a linha d'água, não conseguiu. E daí a expectativa era para um movimento de alta com dois alvos principais. A média móvel de R$200, que vem servindo de obstáculo nas proximidades dela, e depois na máxima de ontem. Coisa que não foi atingida. A patamar que não foi atingida. O mercado parou aqui na média móvel de R$200 e sentiu ela com resistência ao longo de todo o pregão. A partir daqui o mercado ficou contraindo. E a forma como ele fecha e se comporta no pregão de hoje não é de força autista. A gente teve um dia de alta, de viés autista, mas ele foi muito fraco. Não tivemos nenhum enquadramento em termos de day trade aqui. Nem pelo método Leo, nem pelo método Busy, pelo menos no gráfico de 15 minutos. O mercado americano mostrou um dia de conotação mais baixista. A gente vê aqui o Dow Jones batendo nos fundos anteriores e sentindo resistência. Então, eu ainda acho que esse candle de ignição aqui vai ter efeitos no movimento de queda. É claro que agora que o mercado evoluiu e conseguiu marcar um fundo aqui, ele oferece um ponto de entrada mais claro que a própria barra de ignição, essa barra elefante, que seria o rompimento desse fundo aqui. que seria daí claramente agora a definição desse retângulo. Mas não estou autista para o mercado americano. Acredito que essas médias aqui vão se aproximando, vão pesar nos preços e o mercado vai romper para baixo. Mas aqui eu estou profetizando e isso não importa. Em termos de operação, não tem que operar o que a gente acha, operar o que o gráfico diz. Ele já deu um sinal baixista, que era razoável, naquela barra de ignição. Ele veio contra, a gente pode ter isso como um gift. E se o mercado voltar a cair, romper esse fundo, daí o sinal vai ser tecnicamente muito consistente. O S&P 500 futuro faz um cenário parecido. Vem testar esses fundos anteriores, sente como resistência. Repara essas sombras que ficam aqui. Então, também me parece que esse gráfico está mais afim de ir para baixo. O dólar. Bom, o dólar fez um sinal. Como é que fez um sinal? Teve um dia de queda importante. A gente já tinha visto ontem o fechamento muito próximo. Vamos olhar aqui o INQ15. Aqui o INQ, é o WDO. Hoje estou meio atrapalhado. A gente já viu no Intraday, o dólar ontem desenvolvendo um movimento de alta bem forte. Deu para pegar através do rompimento do primeiro movimento. Ou no rompimento da resistência, mas mais claramente do primeiro movimento. E ele fechou muito próximo do alvo, que era esse ponto aqui. Hoje, na abertura, esse ponto foi atingido e o mercado já mostrou uma barra de força baixista. Então, depois com o rompimento aqui da linha da água com a barra de força, ele deixou claro o gráfico que era um dia baixista. Isso levou a uma avaliação longa de queda que engolfou a alta de ontem. Isso aqui é um Twin Towers. Sempre que eu vejo um Twin Towers, eu ajusto o stop. Então, se o mercado perder a mínima de hoje, eu encerraria a posição. Isso mostra que o dólar está bem errático. É difícil de operar em termos de swing trade desde o início de junho. Então, se o mercado perder a mínima de hoje, provavelmente o dólar vai sentir uma pressão vendedora. E o suporte mais significativo é o fundo aqui de junho. Esse gráfico aqui fica um pouquinho mais claro, que é o gráfico que está sendo operado. A gente também tem o Twin Towers. O mercado perder essa mínima provavelmente perde esse ponto aqui. E isso provavelmente levaria a muitos stops. Daí o fundo aqui de junho pode ser novamente testado. Então, está difícil de operar. No intraday, a gente teve um dia de longa queda. Teve enquadramento setup nessa barra elefante, mas não foi, na minha leitura, no momento que acontecia um trade, que levei muita fé. A gente teve uma barra elefante e ela não foi acionada de imediato pela perda mínima. O mercado se afastou do ponto de estornamento. Então, geralmente, nesses casos, a gente opera o rompimento da barra elefante, que ocorreu aqui. Só que daí o mercado já fez uma longa movimentação de queda e já trabalha próximo ao patamar de rompimento de ontem, em cima da retração, muito próximo da retração de 0,618. Então, era um trade arriscado. Mas, para quem não leva em consideração esses aspectos e entrou na operação, a operação fluiu bem e veio buscar o fundo de ontem, dia 30, ao longo de todo o pregão respeitou a média móvel de 9. Vamos ver como é que o mercado se comporta amanhã. Se o dólar abrir em alta, daí perder essa alta, romper a linha d'água, se a gente romper essa zona de suporte, vai ser uma venda forte, ao que tudo indica no intraday. Mas nem sempre essas barras muito grandes aqui do gráfico diário são acionadas, esses twin towers. O mercado precisa perder essa mínima. Porque é muito possível que o mercado amanhã já abra em recuperação, não querendo mais ou menos como esse. Daí, o sinal baixista está por hora anulado. O juro sofreu uma forte queda. Ainda está mais ou menos dentro dessa congestão, mas já dá indício de recompensa. Repara que o volume foi bem significativo. Então, se tu perceber, também tem um pivô de baixo. Dá para operar vendo no juro se houver a perda dessa mínima aqui. Seria a confirmação do rompimento desse pivô de baixo, ao mesmo tempo que confirmaria o rompimento dessa fronteira 1 do gap, e aí talvez finalmente tenhamos o fechamento desse gap. Essa região aqui é uma região de alvo. Temos essa zona de suporte, o fechamento do gap e também as proximidades da LTA. Mas, a partir de agora, a compra no juro só deve ser trabalhada no rompimento. Assim, é o ponto mais forte de uma compra no juro, seria no rompimento dessa região aqui. Bom, os principais papéis, a Vale faz um candle de força compradora fora da banda de Bollinger. É um sinal de entrada aceitável? Olha, para alguns até, mas eu não vejo muita força nesse sinal. A gente não bateu no suporte, eu vejo como o trade muito arriscado. Se for buscar a operação na ponta compradora, eu buscaria o Intraday. Hoje, no Intraday, ela abriu um gapzinho de baixa, veio fechando esse gap, testou a linha d'água com dois candles de reversão. Dá para buscar aqui um trade de venda, aproveitando a estrutura aqui da linha d'água. Não é o setup mais forte que nós temos, mas era aceitável aqui. E a operação acabou saindo muito próximo do 0 a 0 pelo stop da média móvel de 9. Se tivesse tido um rompimento mais claro da linha d'água aqui, daria para até operar na ponta compradora pelo Intraday, mas o rompimento não ficou muito claro, não se mostrou muito forte. A Petrobras deu uma paradinha em cima da faixa dos 12,30. Não acho que vale a pena buscar compras aqui. O candle não é favorável, apesar de ser um candle de indefinição em cima da zona de suporte. Mas ele tem um papel importante que ajuda a definir bem essa zona de resistência e quanto mais o mercado segura por aqui, mais interessante se torna o eventual rompimento para baixo. Bandas estreitas, pode dar uma porrada forte. Lembra que a gente já viu esse candle ontem como abrindo bandas e poder até gerar uma venda perda mínima? Isso não aconteceu. Então a decisão aqui na Petrobras também está adiada. Setor cirurgia, Gerdau segue caindo forte. A gente estava de olho na Gerdau com um trade de retorno à média que não apareceu de forma consistente. A CSNA também segue em queda em busca de suporte intermediário por volta dos 4,89, 4,90 na verdade. Está chegando lá. A expectativa é que continue caindo. O Ziminas tentou uma reação hoje, mas mostrou fraqueza nessa tentativa de reação. Também espera a continuidade do movimento de queda. O setor bancário vem andando de lado e vai desenhando até um cenário amigável para alta, principalmente em Bradesco. Se o mercado resolver para cima, o Bradesco romper essa linha de resistência pode dar um belo trade. Se romper essas mínimas aqui, daí a expectativa seria de um movimento de queda. No Entradê, esses patóis não geraram nada significativo. Itaú também vai desenhando essa resistência por volta dos 35. O rompimento é menos interessante que em Bradesco, porque nós temos essas médias aqui como obstáculo e também esses fundos. Mas se romper com muito, muito volume, pode ficar interessante. O Banco do Brasil sofreu uma pequena caidinha, pelo menos faz finalmente uma mínima mais baixa que a mínima anterior. No caso de mercado caindo, acredito que dos bancos, esse deve ser o que vai sofrer mais entre os principais. No caso de um rompimento para cima, que na verdade já houve aqui, eu só não levei muita fé e o rompimento não foi confirmado, mas no caso de um novo rompimento também tem obstáculo da média móvel de 200. Então o Bradesco se mostra realmente o papel mais interessante. Vamos olhar alguns outros papéis. Brasil Foods pressionou um pouquinho mais para baixo, o comecinho do pregão de hoje, depois reverteu forte, bateu nessa zona dos 63 e 50. Eu desconfiava que o papel ia cair um pouquinho mais para testar a média móvel de 200. Não foi o caso. O candle já é significativo. É um Twin Towers também, gera compra na superação da máxima, mas eu não gosto da posição desse Twin Towers, não buscaria operações de swing trade aí, eu buscaria aí algum encaixe em bay trade, caso fluísse muito bem, eu poderia até segurar para a swing trade. Então é o típico caso de uma nota C+. Mas aqui a gente tem uma zona de suporte muito forte, entre os 63 e 50 e os 63 reais. BRPR3 está vindo para baixo do suporte 10,40, com bandas bem estreitas, o papel pode dar uma pancada para baixo em busca dos 8,90, só que o candle de hoje não é um candle que dá a ideia de complemento, é candle de indefinição. Se o sujeito tem um pouco mais de convicção que esse papel vai para baixo, pode buscar a operação pela perda da mínima desse candle, ou aguarda realmente um candle preto, que fique abaixo aí com alguma folga dos 10,40. Se isso acontecer, esse papel tem gente ver um movimento forte de queda. COSAN rompeu para baixo essa zona de suporte por volta dos 24,70, e está com cara de continuar o movimento de queda, então em busca dos 23,40. Também é um papel bom para a gente acompanhar no intraday. O eletropólogo segue subindo, a gente tinha mencionado esse rompimento, o papel segue em alta, e não está com a menor cara de parar com esse movimento de imediato. Hipermarcas, a gente mencionava que o papel já começava a merecer nossa atenção, por estar chegando aqui na média maior de 20 períodos, mas o mais provável era um pouco mais de queda para buscar os 22. Isso aconteceu. Só que o problema é que o candle que apareceu hoje para buscar os 22 é um candle de força. O mercado não deve chegar no suporte acelerando a queda e mostrando mais volume na queda. Isso é um problema. Mas chegou num ponto interessante. O que a gente gostaria de ver para ficar confortável, para buscar operações de correção, compra por correção? A gente tem aqui um candle igualmente forte, ou que dê para rivalizar com esse candle de baixo e um candle de alta. Então, o simples fato de ter chegado com os 22 não é compra, mas merece nossa atenção. A light. Light está interessante. A light vem andando de lado, um movimento estreito com a resistência em 17,40 e suporte em 16,60. Olha como as bandas estavam bem estreitas, todas as médias muito juntas. O papel consegue fazer um candle de força compradora com muito volume, mas é direto. Sem te olhar só o número de negócios, a gente vai perceber que o volume está na média, mas ele é maior que os anteriores. Então, é válido esse rompimento. Só que como ficou muito no limite aqui, é o tipo de operação que eu faria na superação na máxima. Superar a máxima é compra e deve buscar a faixa dos R$19,00 com alguma facilidade. Esse estreitamento de bandas chama muito a atenção e o setor como um todo, o setor elétrico, tem demonstrado força. Lojas Renner, estou impressionado com a força, esse papel, ele não para de subir. Ele vem testando essa faixa de resistência de maio. Esse movimento foi importante para marcar a resistência e hoje ele consegue romper essa resistência com um bom volume. e, no final das contas, você nem está longe da veja móvel de 21 períodos. Então, é compra também. No mínimo, o papel que a gente vai querer acompanhar no Entraday para ver se a gente consegue um Day Trade a favor desse sinal de compra. Mas, mesmo em Swing Trade, é um sinal de compra. Randon chamou atenção hoje, o papel chegou a liderar a alta ao longo do dia, mas acabou batendo aqui nos fundos anteriores e perdeu força. Não considero isso uma boa barra de ignição, não acho que seja um sinal para a compra, mas, como está entrando o volume e deu essa mexida, é bom acompanhar. Isso acabou levando a Marco Polo a se mexer também, mas também parece que esse movimento é fogo de palha, não chegou num suporte importante, ainda está abaixo da LTB. Se subir, deve subir um pouquinho mais, bater na LTB e voltar a cair para buscar o suporte em 2,20. Ali é o ponto forte. RADL-3 segue no movimento de alta, já alcançou RP para quem fez rompimentos aqui. Está bastante forte também, vai evoluindo legal. P-S-A-3, a gente viu o rompimento, meio esticado. Pronto, ontem formou um cano de decisão que poderia levar a algum movimento corretivo, mas não era nada que se devesse operar na ponta vendedora. Hoje, insistiu no movimento de alta, inclusive gerando rompimento de linha d'água no LTB, depois a gente olha. Eu mencionei ontem, logo depois de PSS-A-3, que Sula11 seria um papel mais interessante para buscar vendas, se o cara quisesse arriscar numa venda nesse setor. Então, era mais interessante. Sula11 acionou essa venda, para quem teve coragem de entrar, e no final das contas, formou um novo cano de contação baixista. Então, agora, até com mais volume, agora fica até um sinal mais interessante para uma venda se perder mínimo. No mínimo, olhar no intraday e tentar encaixar algum day trade na ponta vendedora. Mas lembrem, a zona aqui dos 14, 80 deve funcionar como suporte. Smiles rompeu de forma meio parecida com a Lite, já acionou a entrada, mas eu tinha mencionado que a superação dessa máxima aqui seria um novo sinal de entrada. O candle de hoje é um inside day e mantém basicamente o mesmo cenário. Se o mercado superar aqui os 53, provavelmente esse papel puxa forte para cima. Então, é outro papel que merece um acompanhamento de perto. Velite, lembra que a gente chamou a atenção para a Velite ontem? A superação da máxima provavelmente dava um bom trade e assim foi. Fez um belo movimento de alta em relação à volatilidade que o papel apresenta. Já teria alcançado, inclusive, o RP. Está tendo um belo acréscimo de volume. Sem sinal de correção ainda. E se corrigir, provavelmente vai ser para oferecer uma nova entrada aqui próxima a 49,70 no processo de pullback. Então, esses foram os papéis que ficaram mais interessantes em termos de swing trade. Para day trade, eu poderia mencionar PSS A3. A gente teve um rompimento de linha d'água operável pelo método Busy. Pelo método Leandro também. Nesse candle, teve um bom volume. O real deu uma bela, uma puxada. E depois, nessa correção, aqui a gente poderia buscar um trade para correção. Está com cara de manter a movimentação autista. Velid, que era o papel que a gente tinha que ficar de olho no pregão de hoje, foi o que ofereceu uns trades mais fáceis. O mercado fez uma barra elefante, acionou, fica andando de lado um pouco, pediu ajuste de stop pela média móvel de 9, que depois foi embora e conseguiu alcançar o alto de 58,80, até foi um pouco além. Buscou os 52. Então, foi um belo trade em Velid. Cróton, tivemos um rompimento de linha d'água. Às 13h15, papel não acionou de imediato, fez um pullbackzinho na linha d'água e depois aqui gerou movimento de queda. E o setor do gastronal pode dar pancada para baixo se perder as mínimas recentes. A gente tem que ficar de olho nesse setor. EZTC3, chamou a atenção, o pregão de hoje, se rompesse aqui no Intraday essa faixa dos 15,10, poderia dar um bom trade de compra para o primeiro movimento. Ou, indo na direção contrária, o rompimento de linha d'água, que foi o que o papel fez. Fez um belo movimento de quase 2% de queda. Está com cara de prosseguir nesse movimento em busca do fundo lá em 14,40. E temos a Gol também. A Gol chamou nossa atenção ontem por esse rompimento. Foi um movimento importante. Faltou um pouco de volume, mas dava para operar pela perda mínima. Esse sinal foi confirmado hoje. O papel agora ganha volume. Esse movimento de queda. Suporte lá no 6,15. E no Intraday, já começou na maior parte do pregão. A primeira metade do pregão ficou andando de lado, definindo esse suporte aqui em 7,4, até que rompeu o suporte próximo das 3 horas da tarde. Também aqui é bom frisar que foi um power breakout. Não precisava esperar o mercado fechar aqui a 6,98 para fazer a operação. A mera perda aqui do 7,4 já era trade. E o papel deu uma bela, uma puxada para baixo. Esses foram os principais trades do dia. Eu vou encerrando por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Até amanhã. Agradeço a audiência de vocês.